A CIDADE NO BRASIL 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 O primeiro era expor a população ao vírus Na teoria da imunidade de rebanho E tem a lógica da orientação econômica deste governo Que é de restringir ao máximo o gasto público Ou seja, mesmo diante da maior pandemia do século A cartilha de Paulo Guedes De reduzir o Estado E se possível zerar os investimentos públicos Continuou sendo a palavra de ordem E há dados que comprovam a opção feita De privilegiar a saúde do mercado Em detrimento da vida dos brasileiros Em 19 de maio de 2020 Quatro dias depois de o general Eduardo Pazuello Assumir o comando do Ministério da Saúde O mesmo Conselho Nacional de Saúde Publicou o manifesto Repassa já No documento o colegiado que ressalte-se Integra a estrutura da pasta Mostrava que o governo federal Tinha 8,4 bilhões ainda não empenhados Oriundos de medidas provisórias De crédito extraordinário Para a resposta à pandemia E não repassava esse dinheiro Após fugir da CPI da Covid Pazuello teve a chance de explicar essa E tantas outras sabotagens Que aceitou colocar em prática Ao assumir o comando da saúde Após a saída do Nelson Teich Inclusive a recusa de vacinas Poderia responder porque Além de atuar para espalhar o vírus O governo Bolsonaro se recusou a investir em bens Que poderiam ao menos Dar um atendimento digno aos doentes O ministro Pazuello teve a chance De explicar tudo isso na CPI Mas não explicou nada Preferiu mentir Preferiu trazer aos senadores Informações que não correspondiam aos fatos E preferiu também produzir Uma defesa do ex-presidente da república Tentando defender o indefensável Por hoje era isso Aguardem os nossos próximos episódios Da série Real Confesso Muito obrigado E até breve Você sabe Na hora em que precisa É com o PT Que você pode contar Que você pode contar E cake Que você pode contar Na hora em que precisa É com o reto E com o reto O governo Mas não é No Testão E bandeja Min Teat Põe Em pata Min Obrigado.